Aí, ó, agora ela deu uma pirada ali. Deve bater na sua mulher, entrou numa pilha louca ali, vai. Olha, se você ver o vídeo que tá correndo na internet aí, com tudo que ele falou e que ele fez pra ela, você vai ver que ela... Você acha que ela ficou com medo real de tomar um soco dele? Com certeza. Se você ver o que ele fala quando ele não tá na frente dela, ele vai jogar ela pela cerca. Já falou isso. Já falou que ia enfiar e ia quebrar os dentes dela. Tá tudo falado, gente. Agora, eu não tô inventando nada. Isso aí tá, é vídeo. Vem lá, entendeu? Agora, se ele vai fazer ou não, é aquela coisa. Ele pode estar falando da boca pra fora. Várias pessoas já falaram que ia agredir fisicamente ela lá dentro. Várias. Você acha que podem fazer isso? Não, porque é o programa, mas... Ué, mas até aí... Do mesmo jeito que as pessoas podem falar o que elas quiserem, é porque ela não pode. Sim, claro. Eu não vejo essa diferença. Aí eu posso falar que vou te enfiar porrada, mas na hora que eu falo uma outra coisa, não, não pode. Posso falar da tua família, mas na hora que fala da minha, não, você não pode. Vai falar da minha família também lá. Mas ninguém fala nada, porque é ela. Entendeu? Você sofre muito? Putsch, eu tô sofrendo pra caramba. Eu coloco, dá um negócio aqui na barriga, assim, ficar tremendo o tempo todo, porque eu nunca sei quando pode acontecer um risca-faca lá, entendeu? Ela já tinha sido o alvo dele, já, na primeira roça. Dele, do João e do Léo. Por não acaso, né? Tipo assim, vamos escolher alguém. Ela. Aí foi nela. E ela tinha ficado quieta a primeira semana. Só porque ela ficou quieta. E aí na segunda semana, todo mundo foi nela. Terceira semana, todo mundo nela. Acho que quem é amiga dela é só a Fernanda, né? Que anda com ela. A Fernanda anda muito com ela, e o Kaique, o Rafael e o Evandro. É, o time da Ana Paula foi... Você saiu, saiu Ana Paula. Foi meio se enfraquecendo, não foi? É, mas saiu do time deles a vida. Tem muita gente, é. E o Sandro também. Acabaram os grupos, né? Acabaram os grupos. Então tem as amizades ali. Sei. Entendeu? E ficou... Boa parte da galera já era contra, então eles continuaram no jogo deles. Mas você acha que é só perseguição com a Nath? Porque a gente já viu briga dela com um monte de gente. Não, não é a perseguição. Eu não acho que ela é perseguida. Eu acho que ela virou um alvo em determinado momento da Ana Paula. Muita gente comprou essa ideia. Já tinha antes um pouco, mas comprou mais essa ideia. E agora não tem volta. Tipo, como é que vai fazer? Só vai pedir arrego? Vai falar o quê? Não tem volta. Até com a Luane ela brigou agora. Então, mas ela já era alvo da Luane também. Deixa eu ver, bota aí. Toma na cara. O que é que você falou no sertanejo? Ele voltou. O que é que você falou dele? O que é que você falou dele? Você tá me cobrando uma coisa que você faz. Você fez isso. Tira o dedo da minha cara. Não tiro, não. Tira o dedo da minha cara. Não tiro, não tiro. Tira o dedo da minha cara. Tira o dedo da minha cara. Não tiro. Otávio. Otávio. Otávio é você. Ai, meu Deus. Vai bater. Vai bater nela. Vai. Gente, eu bati nela. Vai. Vai agredir. Vai agredir. Vai agredir. Vai agredir. Vai agredir. Vou te agredir. Você não acha que ela pode partir pra cima, alguém pode partir pra cima dela ou ela partir pra cima de alguém? Eu acho que ela usa esse recurso de vai me bater, vai me bater. Ela tem usado muito para jogar uma balde água fria. Porque a Luane, nessa cena, ela persegue a Nádia. A Nádia vai saindo. E tem hora que ela até joga os cabelos assim, tipo, sai, sai. E elas vão atrás, eles ficam atrás. Então, a única forma de acabar logo é falando, vai me bater, que aí joga um balde água fria. A Nádia já bateu em alguém? Não, não. Mas ela pede pra, ela fala assim, tipo, assim, vai me bater? Aí a pessoa fala, ah, claro que não. Aí joga um balde. Gente, é um jeito de tentar esfriar um pouco. É um jeito de sair, entendeu? Mas nessa edição tá muito, assim, quase porrada. Quase lá, quase lá. Todas as discussões. Todas. É quente, é quente o negócio. É quente, é violento. Eu fico com medo, óbvio. Mas eu acho que não chegar de vias de fato. Eu oro pra Deus, né? Faço uma oração pra quem não chega de vias de fato. Bela, acha que pode sair, alguém sair ali na mão mesmo? Pode haver, chegar às vias de fato? Ah, eu acho que, tipo assim, as pessoas pensam em coisas maiores, né? Até porque a gente também tem um contrato. Então, eu acho que a gente pensa no contrato. Entende? Tipo, bota a mão pra trás, irmão, e vai. Porque senão, realmente, tem horas que, tipo, agora vendo essa cena de dedo, a reação que a gente teria é, sabe? É, do Marques eu queria, eu não vou mentir, eu queria enfiar a mão na cara dele, mas não tinha, aí você pensa, nossa, onde eu tô? Contrato. Contrato. A minha reação foi aquela. Tu entendeu? Temos o contrato. E aí vocês chegam. Mas dá pra pensar isso com a cabeça quente, na vontade de dar um soco, eu vou dar um soco, contrato. É, exatamente isso. Pra poder segurar, você tem que lembrar de algo que vai te impedir de poder fazer uma coisa muito maior e que vai te prejudicar lá na frente. No caso da Gabi, eu vejo que ela faz assim, ela parece que vai bater, mas quando solta ela, ela trava, sabe? Ela bota a cara pertinho, mas ela, parece que tem alguém segurando ela invisível, entendeu? Você falou da Gabi, a gente tem um vídeo da Gabi brigando, chuta com quem? Vamos ver, bota aí. Tudo mentiroso, tudo escroto aí. Esse é o teu jogo? Esse aqui não. Esse aqui foram falar comigo, mas vocês aí, tudo escroto. Esse é o teu joguinho? Você é excluída? Claro, porque eu sou excluída. Mas os dominados serão exaltados. Tu falou o quê? Fica tentando, a qualquer custo, ser famosa. É assim que se joga, otária. Não, não olha não, vai morrer na sala. Não joga não, não joga não. Vamos, te morrer em pluma. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.